Gente, isso na plena Europa, eu, se eu não tivesse lido isso e confirmado, eu não ia acreditar. Essa é a grande mudança aqui que acontece na melhor Europa de todos os tempos. Onde já se viu isso? E esses são apenas os sinais de início. Isso tudo ainda vai piorar. E a gente pode ver isso ou confirmar isso todos os dias nas notícias, nas manchetes, que nós estamos nessa grande transformação. E agora nós temos mil policiais, atiradores de elite, proibição de voos, cidade sveca em estado de emergência, gente. E se vocês ficam sabendo porquê, vocês também vão perder os últimos cabelos que nem o Caio está perdendo ultimamente. Cenários inimagináveis, alguns anos atrás, hoje em dia, nós temos que nos acostumar com essa ideia de alta proteção, né? Por causa de um evento de canção, gente. Onde já se viu. Policiais fortemente amados estão patrulhando por todos os lugares. Na terça-feira, uma proibição de voo foi imposta sobre a cidade e a polícia está monitorando a cidade com drones. Nós estamos falando de uma cidade sveca, gente. E se vocês conhecem o canal, assistem os nossos vídeos, muitos de vocês já devem saber qual é a cidade, né? Sveca, uma das mais famosas atualmente, né? Onde já no passado aconteceu muitos, muitos tumultos, né? Gangues nas ruas, né? Essa é a imagem da cidade ao redor do mundo, sveca, malmê, gente. No entanto, o medo de ataques terroristas está crescendo. Várias ações de protestos pro-palestinos foram anunciadas ontem durante o dia. Os manifestantes querem impedir que a candidata israelense, Eden Golan, se apresente no festival Eurovision da Canção em Malmê, gente. Se trata de um festival de canção, gente, tá? Onde está sendo escolhida todos os anos a melhor apresentadora de músicas dos países europeus, países participantes, né? Inclusive, Israel também faz parte. Por que? Vocês vão me perguntar por que Israel faz parte da canção europeia. Não, isso é outra questão, né? Mas, várias manifestações críticas a Israel já haviam ocorrido em Malmê antes da chegada da comitiva do festival ESC. Já que a cidade portuária de cerca de 350 mil habitantes tem uma das maiores comunidades muçulmanas na Sveca, gente. Na Svecia. Então, vocês acompanhando o nosso canal, vocês sabem que muitas vezes nós já comentamos sobre a Svecia, como também sobre essa cidade em Malmê, onde se encontram muitos muçulmanos, entre eles muitos que participam de gangues. Eles estão tomando conta devagarinho, passo a passo, dessa cidade. Ela também é considerada um dos pontos críticos de escalada de crimes de gangues na Svecia. Na Svecia, desculpe. Houve queimas de alcorões na Svecia e também em Malmê, na sexta-feira da semana passada. Nós estamos indo, vocês podem ver, através disso, que está se manifestando cada vez mais conflitos que vão acontecer, uma hora dessa vão acontecer, porque uma hora dessa o pessoal para de queimar, queimar os alcorões e vai enfrentar o outro lado. Eu tenho certeza disso. Isso é uma questão de tempo, né? Quando isso vai acontecer, ninguém pode dizer, mas que isso vai acontecer, isso é bastante provável. No último dia dessa semana, amanhã, no sábado, também já foram anunciadas manifestações pro-Palestina e pro-israelense, no centro da cidade, com a expectativa de milhares de participantes. Ao mesmo tempo, a Organização para a Guerra no Israel organizou um concurso de música livre de genocídio, intitulado, intitulado Falestin Vision, que será realizado junto com a final do ESC. Quer dizer, eles vão fazer o seu festival de canção, né? Ao mesmo tempo, contra Israel, né? Então, tudo isso está sendo programado atualmente em Malmê e realmente pode acontecer, ninguém sabe, mas eu diria que amanhã pode ser uma coisa bastante importante de assistir esse festival e esperar o que vai acontecer, né? Pois é. A polícia que está visivelmente posicionada em toda a cidade, está dividida, mente amada e chamou reforços, escutam só, gente, eles chamaram reforços da Dinamarca e da Noruega. O próprio salão está protegido com atiradores de elites posicionados nos telhados dos aorredores. Gente, isso a gente conhece, sabe? A gente conhece isso de filmes, né? E talvez vocês lembram quando os presidentes, normalmente dos Estados Unidos, eles chegam lá, eles também controlam tudo, tem atiradores de elites nos telhados ou dentro de quartos, etc., apartamentos, etc. Isso a gente conhece, mas por causa de um festival, gente, de canções, isso é o novo. E aí vocês veem o perigo que está crescendo aqui na Europa, porque a Suécia não é o único país, né? Nós não vamos esquecer. A gente pode dizer que isso está para acontecer em toda a Europa, né? Claro, na minha cidade menos, mas vocês viram esses dias à frente da minha casa, praticamente, foram mortos dois soldados ucranianos. E a gente vê que a espiral escalada está aumentando constantemente. Estamos preparados para tudo, disse a chefe de polícia da Mayme, gente. Isso não tem mais nada de normal, gente. Isso tem a ver com o convite que foi dado, as portas abertas, os braços abertos. E agora, nós, a gente está se encontrando nessa situação. Nós podemos ficar na expectativa do que vai acontecer amanhã à noite ou durante o dia na cidade de Mayme, na Suécia, nas preparações e também no ato do festival, quando começa mesmo o final desse festival. e, pois, podemos ser bastante, como é que a gente diz? Interessados naquilo que ainda pode acontecer amanhã. Gente, forte abraço, mais notícias aqui no canal do Caio. Até mais, gente. Forte abraço. Tchau. Tchau.